Hoje o Alessandro Kimoto vai falar com você sobre carros novos e seminovos, os melhores preços e melhores condições do mercado, não é Wilson? É isso aí, nós temos os melhores negócios em veículos novos e seminovos aqui em Guarulhos. Só para você saber, olha só que grande negócio, esse Cielo de R$ 26,900, 2012, eu faço para você somente R$ 25,900. Olha, é a última unidade que eu tenho, venha para cá, confira, fale com nossos profissionais de vendas, que você não vai se arrepender. Vamos encontrar sempre um carro bacana que caiba no seu bolso, com a sua prestação. Muito bom, é um carro para a família inteira, agora vamos falar também de carro novo, né? Nossa, carro novo é conosco, é aqui na Kim. Você quer o melhor negócio em Nissan em Guarulhos? É o nosso endereço, aqui na Kim, na Avenida Guarulhos 2175. Para começar, olha só o macho, esse pequeno grande carro, motor 1.0, você vai pagar a partir de R$ 35.990, você vai dar uma entradinha pequenininha, pequenininha de 60% e o saldo você vai poder pagar em 24 parcelas, sem juros, sem juros. Olha só que beleza, olha aquele macho cinza, já está até com um lacinho lindo, lindo, lindo de presente. É um presente, olha só, esse é o presente que você vai dar, quer dar para você, quer dar para o seu filho, olha só que coisa maravilhosa. Agora, olha só, você quer um sedã bacana para deixar a tua vizinhança de queixo caída, olha só, novo Sentra, eu tenho um novo Sentra, eu tenho ele na versão CVT-S e eu tenho também ele na SL, com teto solar e sem teto solar, você dá uma entrada de 60% e você paga o saldo em 24 parcelas, sem juros. Sem juros? Sem juros, você compra um carro automático, completinho, completinho, a partir de R$ 71.500, você já está comprando esse carro maravilhoso. Agora, Felipe, você quer lançamento? Você quer coisa nova? Olha só, aguarde, novo Versa chegando, nova frente, nova traseira, interior maravilhoso, mudou tudo, nova roda, vem para cá, faça a sua pré-reserva. Isso, vem para cá, faça a sua pré-reserva, eu tenho um motor 1.0 e um motor 1.6, show de bola, o carro é lindo, 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 lindo. Vamos falar o endereço daqui, Wilson. Avenida Guarulhos 2175 e o melhor negócio do telefone, quando vai ser? 2423-8999. Muito bem, Nissan QMotors, corre para cá.